Mais forte, mais forte, mais forte, tudo bem? Então vou pedir agora a semana aqui dos guitarristas. Chama-se o Miguel Leão. Eles vão ainda mais um pouquinho. Pode vir também já de seguida o nosso amigo João. Pode vir o Toninho. Se não, vocês vão entrando que eu vou nos dizendo. Mas vamos lá para o Gabriel. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai para a guitarra. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. E aí 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 E aí